Pessoal, fiquei indignado com uma notícia que eu acabei de ler no Globo. O presidente da UJS, União da Juventude Socialista, Tiago Alencar, pediu oficialmente ao Itamaraty que cedesse um avião da FAB para transportar sua turma para o Festival Mundial da Juventude que se realizará em outubro na Rússia, durante as comemorações dos 100 anos da Revolução Russa. A resposta do governo, é claro, foi não. Mas olha que engraçado, olha quanta cara de pau. A UJS, aquele movimento e teco do PCdoB, que foi as ruas contra o golpe, né, contra o golpe de extrema direita, né, contra os tucanos, contra os golpistas, a Globo, etc. Agora, tá pedindo um privilégio pro governo golpista. Mas não é muita falta de vergonha na cara, né? A mesma UJS, que apoia grupos criminosos como o MST, que apoia, aliás, o chefe da maior quadrilha da história desse país, que é o Lula, eles estavam lá pra apoiar ele no depoimento dele, enquanto ele tava jogando todas as culpas na Marisa. Agora, também, quer usar o nosso dinheiro pra ir comemorar a Revolução Russa. É muita falta de vergonha na cara, é muita canalice. Vocês da UJS realmente acham que no momento de crise que a gente vive hoje, com mais de 14 milhões de desempregados, a prioridade é garantir jatinho particular pra vocês irem fazer festinha na Rússia, pra comemorarem a Revolução Russa, pra comemorarem a morte de milhões de pessoas mortas pelo comunismo. Essa ideologia imbecil, assassina, que vocês defendem? Tomem vergonha na cara. Em vez de ficar aí, fazendo baderna e querendo usar dinheiro público, por que vocês não vão estudar? Não são a juventude que vão ser o futuro do país? Não vão representar a população? Como vocês fazem essa politicazinha de DCE de vocês? Então vão estudar. Não é com o nosso dinheiro que vocês têm de comemorar a Revolução Russa, coisa nenhuma. Vocês têm de aprender que o comunismo foi a ideologia que mais matou na história da humanidade e que jamais vai ser implementada aqui no Brasil.